Galera, vamos lá em. A tua detenção é pouca. 12 mil reais. Barrancão. Um saguiano, um saguiano. Se levantar, você deu largão, vai. A galera paguei 23 anos, 10 mil. Tem que ver a boca. Tem que ter ralão no barranco. Vai, vai. Faz a curva, faz a curva. Faz a curva, faz a curva agora. E aí, tem que passar na rua pra caralho. Não precisa nem matar a terra não. Tem que descer os carros aí.